Este é o Motorola Razer Eye, primeiro smartphone da Motorola com processador Intel. Ele chega este mês ao mercado brasileiro e a gente vai falar algumas coisas legais que tem nesse aparelho. O principal desse aparelho é que ele é rápido, a Motorola não diz que ele é um aparelho high-end, mas ele tem alguns recursos de alto desempenho. O processador dentro dele é um Atom de 2 GHz, single-core, mas por ser um Atom ele tem recurso de hyper-threading que simula dois núcleos, o que a gente consegue ver em alguns aplicativos de benchmarks. Quando você olha as especificações do sistema, ele diz que tem dois ports e funciona bastante rápido. Uma dúvida que pode ser grande em relação a um processador Intel é que ele esquenta, se ele esquenta ou não. No uso diário com 3G de internet, no uso mais de smartphone, ele não esquenta tanto. Ele esquenta o mesmo que qualquer outro telefone padrão do mercado, qualquer outro Razer Max ou outro dispositivo de outros fabricantes. Onde ele esquenta? Quando você joga. Exige um pouquinho mais de GPU e aí ele fica um pouquinho mais quente, mas também nada muito absurdo. Finalmente tem a câmera dele que é super rápida, você dá um toquinho no botão lateral e ela ativa quase que imediatamente. Ele faz fotos em HDR muito bem e muito rápido. Isso é muito legal porque alguns outros concorrentes demoram para fazer uma foto HDR. Compensar a luz e a exposição demora um pouquinho o tempo de processamento e nele é bastante rápido. O legal também é que você consegue fazer mais de 10 fotos em sequência com um toque só. Isso é bem legal. O design dele segue a linha da linha Razer da Motorola com alguns ajustes. Ele tem os cantos arredondados, o tamanho parece um pouquinho menor, mas a tela é grande, é uma tela de 4.3 polegadas. E o acabamento em alumínio nas bordas, plástico nas laterais e atrás com o Kevlar. A interface dele, o Razer Eye usa Android 4.0 com previsão de atualização para o 4.1 Jelly Bean. É muito parecida com o Android original, com algumas pequenas e restantes modificações da Motorola. A hora que você entrar no menu principal, você consegue cadastrar seus aplicativos favoritos. Tem aqui a lista de aplicativos na sequência e os widgets que você quiser colocar na tela inicial. Isso, claro, se você for uma pessoa que gosta de widgets, você pode colocar quantas telas iniciais você quiser. E uma coisa bem legal da interface é que ele tem um acesso rápido. A hora que você está na tela principal e move para a esquerda, ele dá as configurações rápidas de ajustes. Desligar o Wi-Fi, o Bluetooth, o GPS, o pacote de dados. Se você quiser ir para todas as configurações é só on-talk.